Esse é o Drops, esse é o Drops, 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 Drops Ao meu lado aqui, esquerdo, como sempre, né? O cara que é a estrela móvel, o convidado carinhoso, o ursinho de pompom galáctico, o homem da pelúcia preta, é uma coisa mimosa esse homizinho aqui, todo trabalhado na purpurinha, todo gostosinho, todo, quantos quilos de, quanto KG pesa? 83 8,3, quantos de altura? 1,80 1,80, 1,80 com 83, imagina o shape Todo trabalhado também na sarda, o homem, é um peito assim que eu vou te contar E aí eu tô trabalhando na gordura, ao alto dos meus 1,75 com 110 quilos aí, né? 7 arroba, né? Pra minimizar Eu sou o Bold, o cara que ancora e fala de ciência e assuntos merda Eu sou o Alex E esse é o Alexei Popov, né? No Tupiniquim ele é o Alex Pra simplificar, homem eslavo, um homem que só não nasceu de olho azul e cabelo loiro por um acidente consonantal perfeito É isso aí, bem mesclado, um abraço, manda aí Tupiniquim, 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 tupiniquim Tchau.